Não dá pra sair acreditando em tudo que você ouve não Deixa que eu conto a verdade Ou não né Deixa eu falar Se a cidade falar que me viu sofrendo é mentira Não acreditar Se o povo falou que me viu chorando mentiu é fake news Cê acha que eu tenho cara de alguém que sofre por alguém que não tem coração Cê acha não? Cê acha que pra te esquecer tô tendo que usar medicação Cê tem razão Vai! Te esquecer Eu tentei Tá escrito nesse olho enxado que eu não superei Se eu pudesse Eu lavava Você da minha vida Mas amor não sai com água Te esquecer Eu tentei Tá escrito nesse olho enxado que eu não superei Se eu pudesse Eu lavava Você da minha vida Mas amor não sai com água Se fosse com água Se fosse com água tava resolvido Se fosse com água tava fácil Vou lavar ali Quero ouvir direto Quero ouvir todo mundo que tá sofrido Com a vontade de puxar do peito pra fora Desabafa pra gente Cê acha que eu tenho cara de alguém que sofre por alguém que não tem coração Cê acha não? Cê acha que pra te esquecer tô tendo que usar medicação É Mais ou menos isso Te esquecer Eu tentei Tá escrito nesse olho enxado que eu não superei Se eu pudesse Eu lavava Você da minha vida Mas amor não sai com água Te esquecer Eu tentei Tá escrito nesse olho enxado que eu não superei Se eu pudesse Eu lavava Você da minha vida Mas amor não sai com água Não sai com nada Amor não sai com água Amor não sai com nada 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 Amor não sai com nada